Olá, eu sou Pedro Montenegro e esse é o Minuto Futura. A capacidade de leitura e compreensão de textos dos estudantes brasileiros vai passar a ser avaliada por meio de um novo exame internacional, o PEERS. A medida recém-anunciada pelo Ministério da Educação deve permitir que o ensino dessas habilidades seja comparado ao de outros 50 países que já aplicam o exame, como Inglaterra, Portugal e Estados Unidos. A primeira aplicação da nova prova está prevista para 2020, com alunos do quarto ano. O objetivo é obter dados que permitam o desenvolvimento de políticas para melhorar a educação, além da troca de experiência entre os governos. A medida integra as ações da Política Nacional de Alfabetização, estabelecida em abril e anunciada como uma das principais agendas do governo para a educação. Para saber mais, acesse futura.org.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto